O que é mesmo o contexto histórico? O contexto histórico é você compreender o pano de fundo histórico do texto da passagem bíblica a ser pregada. O contexto histórico é você conhecer o cenário da formação daquela mensagem a ser estudada e a ser aplicada. O contexto histórico é você se familiarizar com toda aquela história bíblica, é você fazer numa linguagem simbólica uma viagem, é você se transportar para o local aonde a história aconteceu. Em uma linguagem tipológica, para que a sua mente se abra e você entenda melhor o assunto a ser tratado. Vamos lá, contexto histórico. Você já entendeu mais ou menos como funciona ou o que significa o contexto histórico. Eu quero passar para você algumas dicas e eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar o bastante. E eu quero de antemão te dizer que são conceitos básicos, que são dicas básicas, principalmente para você que está iniciando, está dando os seus primeiros passos na busca do conhecimento da Palavra de Deus. Este nosso canal é um canal que foi feito com o objetivo de ajudar aqueles que têm interesse. não é um canal que busca a motivação das postagens dos nossos vídeos, não é buscar ser visto, fama, nada disso. Nós pedimos sim para que as pessoas se inscrevam, para que a palavra seja divulgada. Esse é o objetivo, não é buscar fama, nem se aparecer de maneira nenhuma. Mas vamos lá, contexto histórico. Não esquece, estamos falando sobre hermenêutica bíblica, a ciência da interpretação de texto. Ou seja, neste caso, nós estamos estudando regras de interpretação bíblica. Está preparado aí? Caneta e papel na mão? Anota porque isso vai te ajudar bastante, principalmente para você que é pregador da Palavra de Deus, que gosta de ensinar a Palavra do Senhor. Vou dar umas sete dicas. A primeira dica, examine ou observe quem escreveu o texto que você está lendo. Faça uma busca minuciosa, com muita atenção, para que você consiga identificar quem foi o autor daquele texto. Isso é bastante importante e vai te ajudar no desenrolar, principalmente na introdução do seu estudo, do seu sermão e da sua pregação. Essa é a primeira dica. A segunda dica, examine e estude quando foi que ele escreveu. Em que época foi que ele escreveu. Isso vai ser importante para você, principalmente quem aspira ser um orador da Palavra de Deus. Isso vai servir como pano de fundo da sua administração bíblica. A terceira dica que eu quero dar para você é que você procure investigar a razão ou o porquê que ele necessitou escrever aquele texto. Isso vai ser de grande valia para o seu elevo, para o seu crescimento espiritual no conhecimento da Palavra do Bom Mestre. A quarta dica que eu quero dar para você é que você examine, estude, pesquise e procure saber para quem ele escreveu. Aquele texto, aquela carta, aquele livro, aquela mensagem. Qual foi o destinatário? Isso vai ser muito importante no desenrolar da sua pregação, do seu sermão, da sua mensagem e do seu estudo bíblico. Esta é a quarta dica que eu estou te passando dentro do conhecimento da Palavra de Deus na hermenêutica e o contexto histórico. A quinta dica que eu quero passar para você é que você procure examinar e conhecer quais eram os costumes da época em que a mensagem foi escrita, era transmitida e emitida, procure saber quais eram os costumes da época, o que as pessoas faziam na época, quais eram os costumes, qual era o meio de sobrevivência daquelas pessoas, e assim sucessivamente. A sexta dica que eu quero passar para você é que você investigue o ambiente. Que tipo de ambiente aquelas pessoas, aquelas pessoas viviam ou, no singular, aquela pessoa que escreveu o texto ou a mensagem. Qual era o tipo de ambiente que ele estava no momento, onde ele estava? Ele estava lá na ilha de Pátios quando escreveu, isolado, ele estava dentro de uma cadeia, preso quando escreveu, ele estava na sua residência quando escreveu, ele estava no deserto, no meio da multidão, aonde ele estava? Ele estava em uma viagem missionária quando escreveu, isso pode ajudar bastante no desenrolar do seu entendimento. A sétima e última dica é que você examine, procure conhecer qual era a língua universal falada na época. Na época em que o texto foi escrito, isto vai te ajudar, entenda que na época a língua naturalmente ou era o gringo ou era o hebraico. Tudo bem, você vai encontrar dentro da Bíblia, algumas pouquíssimas passagens em Aramaia, ou quem sabe até no latim, porém a língua universal, principalmente quando Roma subjugava a nação de Israel. Naquela época a língua universal era o grego. Veja como é importante você estudar o contexto histórico da passagem bíblica, a qual será pregada por você.